Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite amigos. Estamos aí com mais um vídeo no canal e convidando vocês aí para sujar o dedinho de graxa e vamos consertar esta máquina. Está trancada, está travada. Vamos ver o que tem tanto ali dentro. A gente já detectou aqui muita coisa errada aqui dentro dessa máquina. Eu vou tentar usar aqui um gancho, pessoal, para pescar o que está lá dentro. Tive uma ideia boa até. Vou usar um gancho de uma peça de máquina para pescar o que está aí dentro. Máquina presa, travada, trancada, não consegue rodar na centrifugação. Lá vai até lá, mas na hora de centrifugar não vai. Então o que eu vou fazer? Eu já abri tudo aqui em cima, tirei essa moldura ali toda e agora eu quero descobrir o que tem aqui dentro. É uma consa de 16 kg, mas tem algo mais aqui dentro. Eu vi que tem roupa aqui dentro, eu vi que tem pé de meia aqui dentro. Já tirei um pedaço de palmilha. Já engatei alguma coisa aqui. Só que está apertado. Gente, eu não sei o que tem aqui dentro. Eu sei que a dona dessa máquina falou que alguém lavou um celular aí dentro. Olha, gente, isso aqui eu achei, eu não sei nem o que é. Sei lá o que é isso aqui. Eu não entendo muito bem de roupa, mas me parece que isso aqui é uma cueca feminina, cara. Isso aqui eu acho que é uma... Estranho, tá? Eu não vou ficar mexendo nisso, mas eu acho que é uma calcinha, sei lá, né? Aquelas que os homens usam, não é, é diferente. Estranho. Vou deixar aqui, ó. Eu nem sei se eu vou entregar essas roupas para a dona ou vou jogar fora. Que é feio esse negócio, tá cargando roupa que estão aí dentro da máquina, né? Não é a minha área. Ó, mais coisa aqui, ó. Aqui cacei um pé de meia branco. Um pé de meia, tá? Gente, tem bastante roupa aqui. Eu vi cair mais uma coisinha lá embaixo. O que caiu lá é um pedaço de palmilha. É, mas eu não vou alcançar nela. É só virando a máquina depois que eu desmontar a outra parte para tirar aquilo. Então vamos ver que aqui também tem uma coisa. Uma coisa preta aqui embaixo. É meia. Gente, quem botou tanta coisa aqui nessa máquina? Olha, vocês vão... Ó, um pé de meia bonito, até bem listradinho, parece corintiano, né? Essa acho que é a meia de um corintiano. Pelo menos um corintiano ficou sem meia dessa vez. Essa aqui é bem corintiana, né? Tipo uma zebra branca e pretinha, né? Muito bonita, né? Se fosse do corintia tinha um grande valor. Mas não é, acho que não é da corintia, não. É só apenas uma meia. Agora, gente... Agora eu não enxergo mais nada aqui em volta. Só tem um pedaço de palmilha que caiu lá para baixo. Eu vou... Eu tenho que virar essa máquina. Essa máquina aqui não é aquelas que... Que abre fácil, né? Tem umas contas que você puxa aqui uma travinha e sai na hora. Essa aqui não. Essa aqui eu vou ter que meter ferramenta aí, gente. Vai ter com sacador. A tarefa aqui é pesada. Vamos lá. Virando. É pesada mesmo. Ó, aqui tá todo o chicote dela. Vou até desligar um pouco aqui. Gente, tá bem travado aqui. Ah, tudo bem. O chicote é grande. Meu Deus. Vou soltar todo o chicote agora de volta. Porque agora eu já sei que não tem nada a fazer fora. É tudo dentro. Gente, esse chicote aqui tá tão travado. Ele não poderia ser tão duro assim. Esse é o chicote do... Nossa. Esse é firme, hein? Esse é firme. Vou tirar o do motor também aqui, ó. Ó, maravilha. Deixa sem nada aí fica fácil de trabalhar. Gente, máquina é bom de trabalhar. Eu gosto. Só que tem hora que... Só Deus na causa, né? Então, agora eu vou começar. Agora a gente vai começar mais... Mais pesado, tá? Porque tem bastante coisa a fazer aqui. Deixa eu só levantar essa câmera aqui um pouco. Essa câmera pode ficar até mais longe. Vamos ver se eu consigo. Faça a tarefa aqui. Aí, pessoal. Agora eu vou convidar vocês pra se inscrever no canal e me ajudar. Se inscrever. Deixar seu like. Também, se você quiser, pode nos ajudar compartilhando. Tocar no sininho pra saber quando o vídeo tá pronto pra você assistir. Tudo que chega novo, vocês vão saber. Toca no sininho. E se você quiser ajudar o canal, toca em valeu demais e vai aparecer as opções. Você vai ajudar com R$2, R$5, R$10, R$50. Quanto você achar que seu bolso pode e que não vai lhe fazer falta. Obrigadão. Agora eu vou trabalhar. E vamos mostrar pra vocês aí. Não escapamos da tarefa pesada. Achei que ia escapar. Mas não foi isso. Dessa vez, tem que desmontar tudo e tirar aí toda a parte burocrática aí, pessoal. Vamos arrumar aqui a nossa lâmpada que te ajuda a dar uma clareada aqui, né? Porque tá bem escurão aqui hoje. O tempo tá pra chuva. Mesmo estando perto da da porta aqui, né? Ainda é escuro. Vamos fazer a nossa lâmpada pra ficar pro nosso lado aqui. Dá uma clareadinha aí pra dar uma uma melhorada. Eu vejo que tá bem escuro. É que eu tô contra os céus aí. Aí dificulta mais, né? Mas tudo bem. Vamos tirar aqui. Agora vamos usar... Olha a quantidade de roupa, gente. Isso aqui, ó. E tá cheio embaixo do cesto. Eu vi que tem mais. Eu vou... Vamos usar uma 13. Na verdade, agora primeiro uma 12. Pra nós tirar os parafusos. Então mais... E segura a base. Vamos usar uma 13 também. Tá aqui na mão já. Pra tirar aqui, ó. Essa polícia, você vai tirar primeiro. Segura na correia. Fica fácil. A máquina é totalmente trancada. Não centrifuga nunca desse jeito. Com tantas peças de roupa ali dentro. Pior coisa, pessoal. Quando a pessoa coloca roupa muito pequena e máquina muito grande. Isso pode entrar pra dentro. E outra coisa. Eles querem colocar além da quantidade. Se na máquina cabe uma quantidade de roupa, eles querem colocar o dobro. Daí vai até em cima da tampa. Né? Aí vai entrar mesmo. O pessoal exagera na quantidade de roupa. Daí bem em cima, ela tem como a roupa cair pra dentro. Então você coloca menos. Deixa um tanto pra cima, assim, uns 15 centímetros, sem roupa. Não coloca a roupa até fora da máquina. E vai acontecer isso. Depois custa caro pra arrumar, né gente? Custa caro. Não é barato não. Ó, vou tirar esse aqui já. Depois eu tiro o camis ali, ó. Eu acredito que embaixo desse cesto, gente, tem bastante peça de roupa. Porque, se encontrei bastante peça de roupa nas laterais, várias meias, roupinhas íntimas ali, acho que é roupa íntima, sei lá que é aqui, ó. É estranho. Mas deve ter mesmo assim alguma coisa ali debaixo que tá trancando. Porque essas aí estavam ali do lado, porque tem demais. Então elas subiam quando rodavam. Mas com a máquina até parou de centrifugar, elas nem sequer conseguiram cair pra baixo. Tá um pouco difícil aqui de gravar, né pessoal? Tem uns pessoal ali que grita demais. Os vizinhos do lado aí são meio exagerados na hora de falar. Ele grita, não sabe falar, né? A pessoa não sabe falar, ele grita. E daí prejudica a gente que tá trabalhando aqui, né? Aí vai fazer o que, né? Como diz o ditado, cada loco com suas manias. Vamos lá. Ó, tirei o camis, agora tem a chaveta aqui, ó. Vamos tirar a chaveta usando duas chaves, ó pessoal. Bota uma de cada lado e dá uma batidinha na ponta de uma delas. Se puder bater nas duas batidas, mas se bater em uma só, a chaveta já abre. A chaveta até saltou fora direto na primeira pancada. Beleza, vamos colocar ali, ó. Bom, tá tudo solto aqui, gente, tudo. Então falta tirar a molinha aqui do atuador. Eu nunca vi uma mola tão dura como essa aí da Consul. Pelo amor de Deus, o atuador aqui é um guindaste. Olha aqui, gente, vamos lá. Ó, tira isso aqui pra cima. Mas ainda ficou um pedacinho aqui, ó. A travinha. Tem até uma borrachinha aqui. Achei legal essa ideia. Uma borrachinha no meio do... da trave aqui. Ó, tem que apertar aqui, ó. Tem uma chavinha no meio, você aperta com a outra chave. E tira ela, gente. Ó aí, já saiu. Tá liberado. Beleza, agora... Vou deixar aqui no chão. O rolamento tá zerado, tá ótimo. O problema é cheio de roupa dentro. Ficou trancando a máquina. Agora vem a parte brava. Espero que não seja tão brava essa. Aqui você levanta essa trava, frouxa um pouquinho, ajuda um pouco com a mão, vira pra um lado, vira pra outro, até que a pouco ela sai. Aí, ó. Uma brastempo é mais fácil tirar do que essa aqui. Tá travado e ferrujado aqui, ó. Aí, ó. Não queria nem sair mesmo. Tudo bem, deu certo. Agora, o que vai aqui? O sacador. Agora, pessoal, eu vou parar por aí. Deixa eu ver como é que tá o nosso vídeo. O tempo de vídeo, não quero que fique muito longo. 10, 12, 15 minutos no máximo. E eu quero ver quanto tempo que tá esse. Porque se ficar muito longo, a gente tem que parar o vídeo e fazer um outro. Como vocês podem ver aí, pessoal, a gente tá com bastante máquina. Bastante serviço. Pra todo lado aí tem serviço. Aqui, vocês podem ver pra esse lado também. Serviço aqui tem bastante. Depois, eu tenho que encarar essa geladeira aqui, ó. Grandona. Essa é uma geladeira pra sempre. Pra sempre clean. É uma frost free. Não tem aqui na frente. Não marca quantos litros. Mas ela é grande. Bem grandona. Então, tudo isso aí é serviço que a gente tem. E se Deus quiser, a gente vai fazer. Falou, pessoal? Vou só mostrar pra vocês aqui a situação aqui, ó. Agora, a gente vai colocar o sacador aqui. O nosso sacador aranha. E vamos fazer essa parte aqui. Arrancar esse mecanismo. Pra poder liberar o cesto que tá lá embaixo. Porque o cesto é a peça que tá lotado de roupa embaixo. Tudo que tudo indica que essa roupa que tá embaixo aí é o que tá travando a máquina. Falou, gente? Muito obrigado aí. Forte abraço. Deixa seu like. Compartilha. Olha já como tá o dedo. Vocês viram que antes não tava preto, né? Agora os dois dedos tá igual. Tá bonitão. Falou, pessoal? Muito obrigado. E até... Espero que vocês se inscrevem, né? Compartilhem. E ajudem a gente. Tchau. Volto com outro vídeo. Continuação aí. Vocês vão encontrar nos nossos canais. Tá, pessoal? Quando você não sabe... Não consegue achar todos os meus canais. Manda uma mensagem no... No WhatsApp aí. Dizendo... Me manda o link de todos os canais. São quatro ou cinco canais aí. Todos gravando e ensinando o pessoal. Falou? Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. Abraço. Tchau.